Eu preciso pra vocês, meu velhinho, osso enravado Eu vou mandar um retão, o tio oz tá estourado Vou mandar um retão, não preciso de insidato Embrasadão de uísque no modo pitimbo brabo Embrasadão de uísque no modo pitimbo brabo Eu puxo o cabelo, derrubo Tio oz não vem remado Vai, pitimbo remado Vai, pitimbo remado Canal do pesa, bebê Eu vou mandar um retão, não preciso de insidato Vai tocar no palio o tomadão, o leque tá estourado Embrasadão de uísque no modo pitimbo brabo Embrasadão de uísque no modo pitimbo brabo Eu puxo o cabelo, derrubo Vai, pitimbo remado Vai, pitimbo remado Vai, Cleuson remado Juninho manja, pagada Pra cima Receba mais viagens de turismo Moço, palio o tomatão JVJ, bora, palmo de som Kelson do corte, bora, Dani do corte Loja, trobadozinha, clica no celular Eu vou mandar um refrão O barrão que tá bolado Juninho manja, chamou o Diego Os mulher que tá estourado Embrasadão de uísque no modo pitimbo brabo Embrasadão de uísque no modo pitimbo Espeto, puxa o cabelo dela, bebê Ah, 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 ah Tio, oze e remado Vai, pitimbo remado Vai, pitimbo remado Vai, pitimbo remado Tio, oze e remado Tio, oze e remado Tio, oze e remado Tio, oze e remado Canal no pedra Reis da mitra RK o brabo original Ai, bebê Tio, cines Tio É no som da batida Do tambor, xareca Samba, vai quebra No setor balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra lá De nós dois se balando Tio, bebê Ô senta, 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 senta Ai, droga Senta, ô senta, ô senta, ô senta, ô senta, ô senta, ô senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima e calcando Ebolando devagar Tu vai sentando, tu vai sentando Senta, 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 senta Senta, ô senta, ô senta, ô senta O nome dele é Júnior Monja Aê Monja Tô só pra no paredão Cai lá no Padre, vem da mídia, tá com nós É o Pá Fechou do céu, galeria cura o ar Tchau, bebê É no som da batida, do tambor xerega Com o pau vai quebrando, se eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós, doce balando Senta, 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 senta Senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta E fecha os olhos agora e vai movimentando É canal do pé, tá ligado no comando Rebolando devagar, tu vai sentando, tu vai sentando Ai, bebê! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Ai, bebê! Senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta, senta Espeto! Oh, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Espeto, manja! Senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta O índio rastreio tá com nós, é o melhor que tá tendo Quando eu morrer, eu quero ser jogada e se guarda O meu filho dela vem me encomenda de mim o que eu gosto Um botão, um botão, um botão Bota na pipoquinha Chegou o patrão, bebê! Jornal, botão, botão na pipoquinha Botão na pipoquinha Já, bota na pipoquinha Bota que bota na pipoquinha Está tendo o discurso, play na pipoquinha Vem que vem, vem, vem Vem que vem, 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 vem Vem que vem, vem, vem Vem que vem, 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 vem É o brabão que não sai dessa cabeça Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostosa e quique vem fazer careta Fica essa bandida, mama, mama, sanifeta Deita a PRK, ou sem fazer careta Deita a PRK, ou sem fazer careta Sem fazer careta Seu vulgo é Fernanda Ela chegou na roça e mostrou que essa virança Pegava na cama, seu vulgo é Fernanda Sobe em cima do tio Ozzy e começa a rebolar Tá espetacular, tamo junto bebê Ai, 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 ai Antes de ajudar o estrelito, vem comigo bebê Eu conheço uma novinha origina do Leni Leni, Leni, Leni Caralho, eu cortou o estacadão Levei ela pra conhecer Ebra para a cama, seu vulgo é Fernanda Aqui na roça ela gostou de nascer Ebra para a cama, Júnior Bonja O tio Ozzy chamou ela na lona pra rebolar Vem na cara, sua, hein, bebê Vem na cara, sua, hein, bebê Vem na cara, sua, 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 bebê Chegou o brabo virão Sucessão Sucessão Vem na cara, sua, bebê Mota, pa, topa, não para, não Segue lá no Instagram Arroba RK o Brabo original Doutora June Rainha, nós passamos a data com nós Tchau, bebê E bolsa, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que é, qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, e sentir, vou lhe dar muito prazer E venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, e sentir, vou lhe dar muito prazer Chama bebê! Bota meu parceiro, rei da vida, cala no pé, bota pra tocar no paletão bebê Bota pra tocar no paletão, me diz o que é, chama bebê E bolsa, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que é, qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, e curtir, vou lhe dar muito prazer Chama e venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai, meu crescimento é reserva, mas viagem tá com nós, é melhor que você tem Eu tenho que respeitar a água, por isso, eu chamo bebê Ei, vou atirar o M, ela já pegou o gerente No final do ano, ela quer paga de cação Dia 25, eu tenho presente pra dor No dia 25, eu tenho presente pra dor Essa é o Fismo, ela quer viciar em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru O pão do Natal, vander por vó Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Juninho O pão do Pedra, loja toda vizinha Vem pelo seu laborador e eu sou Pra cima Bocadinho R.M. no M, ela querido Nenhum Ei, ó, ó Como eu Aê, vó já Vó já Vó já Veio No final do ano, ela quer paga de basal Dia 25, tem presente pra dor No dia 25, tem um pé rei Péssimo mesmo é fó Essa é a fó E o placimento! E esse serviço rápido de Santarém Fechou do céu lá em Santarém Fechou do céu aqui em Manaus Lá na Cidade de Deus, galerinha, como ela tá com nós Meu amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola pra... Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter Você comigo, vendo você Estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém E como eu gosto E essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate em pó Eu começo a chorar, amor Estou arrasado Sou MC Corinho e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só beijo você Já pensei até mesmo em morrer E morena linda toda desnubrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso Com meu coração Ele está cedendo de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero E abriu a porta Não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Uma nova linda que vale a pena Sabe rebola no beat do americano Com essa bunda ela faz loucuras Quando vem o tiloso ela fica assim Tiloso americano Descendo o suave representando o setano Com o dedinho na boca no avião É um patrão de pé Descendo o suave representando o setano Vem, 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 vem Descendo o suave representando o setano Com o dedinho na boca no avião É um patrão de pé Uhup, um loud redesign, levantar a cor Com o dedinho na boca no avião Com o dedinho na boca no avião É um robchu Ben, vem, vem, vem É um patrão de pé Wegneramully Galano Pela rei da mídia Brambleda mix gravando tudo Bota pra tocar no Paranel Que essa daqui é repertório novo Vai beber! Pai do futebol Carnaval e bebida Cultura esplista Pirou piado quando trata de política Sua felicidade É menor que sua dívida Contra o desarmar o Brasil A pergunta que fica O que tem tatuada no É nunca Sucesso Grappa tudo Pai do futebol Pai do futebol Ganado pedra lança que é sucesso Não mente Eu to ligado, cê quer ver E eu tomando banho pelado No BBB pra mim já deu Imagina que o Tadeu Descobriu a 5RK Não é judeu Olha só E eu não queimo no monarque nem seu IG Tá loló Rodó, ré, mi, fa, só Lamento Ó Mas não tenho dó O IT como as prima Eu sou comedor de pó O Juninho como é fã Tipo Oz, a Zanã Até eu não quero tá no mesmo quarto que o Barrão O Glosão é Brasil A pergunta que fica O que tem tatuada no O Carma A que tem tatuada no Brack E o muluco no pedaço Eu tô perdindo belé Histório derme, xoxan Nós não tamo chancellé O rário disse, o fim é triste Ai, Leonews, faz um furo no boné Pra dar pinta pro teu chifre Eu colo na barra, eu tô sempre na área Eu só vou pro BBB, na edição da Melmaia Sucesso! Pera do Pedra, rei da mídia! O que tem tatuado é no... Oi! Volta a barbizinha, vim cá no celular Vem, vem jogando o gostinho pra mim Já faz um tempo que eu tô a ver E tu falou de me dar também Eu não tenho ninguém pra nos atrapalhar Tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Meu amor, meu amor, forte e fio, bebê Hoje a cama vai temer O que a gente vai fazer Só eu e você Altas loucinhas pra te enlouquecer Vai no tomatão! Hoje a cama vai temer O que a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Hoje eu vou ser o Kelson do corte Tênis do corte Tamo junto! E vem jogando E vem sempre na hora E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem jogando Já faz um tempo que hoje eu tô a ver E tu falou que me quer também Vai meter o céu Coisa doce! Mas tem ninguém pra nos atrapalhar Tô solteiro e... Bora, Kelson! Tamo junto, velho! Pra gente se amar Vem filha É olo pra tudo! Hoje a cama vai temer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O Japão não vai temer Oh, a gente vai prazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vem sentindo E vem jogando E vem jogando E vem jogando É o bravo do Gilão, bebê É o bravo do Gilão Ô, velha mix, grava tudo, mano Rei da mídia tem nome, canal do Pela, futebol RK, o bravo do Gilão Chama, bebê Que falta escrito de você Ligue depois, diz que quer vir me ver Quando a mensagem cola no QG Vou te liberar, faço vir e descer Oh, linda A noite é tão linda Só que tu mais linda ainda De todas as amigas A sacerdade é a preferida Malvada artista Desce bem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Você tem não me cara Se não for me apaixonar E é só por você E a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Você tá devagar pra não se machucar Ah, e é só por você E a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Sucesso, bebê Receba mais viagens e turismo tá com nós Água puríssima Bora Que falta eu sinto de você E liga e depois diz que quer vir me ver Manda uma mensagem cola no QG Eu vou te liberar pra subir e descer E vida A noite é tão linda Só que tu mais linda ainda De todas as chupadas As amigas é a preferida Malvada artista Desce bem por cima Ah, vai ter que descer Ah, vai ter que descer Você tem não me cara Se não for me apaixonar E é só por você E a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer Um oferecimento do doutor Ajani Meia das facetas Galerinha, quando a pessoa do céu É a melhor que tá tendo Tem que respeitar o it rastreio É a melhor que tá tendo, bebê Bota pra monitorar o it rastreio Chama o bebê Ainda não se fala de amor Achei que tu não entendeu Comiga, vá pro vá pro Percebeu, não percebeu Ela gosta do zonote Eu gosto do limoneiro Uma troca mais justa Ninguém sabe o que São capajete mesmo Como você me pediu Sáparo gostoso Com o joe é mais de mil São capajete mesmo Como você me pediu Sáparo gostoso Com o joe é mais de mil Representar com a chave Eu represento com a pilota Se soltar Se soltar Se soltar Se sentimento A gente segue Para a paz Joga pra cima Joga pra cima Quem chegou É a patrofeira É que eu não sei falar de amor Achei que tu não percebeu Ela gosta do Boa joelê Tamo junto Galerão de Otázes E ninguém sai do prejuízo Sou capajete mesmo Como você me pediu Sáparo gostoso Sou capajete mesmo Como você me pediu Goldinho tá presente E por nós é mais de mil Representar com a chave Eu represento com a pilota Se soltar Com o joelê A gente segue Fora a paz Com o nome do Cobra O reino da vida Apagado agora E a pede Eu represento com a pilota Pra pilota Representa com a chave Pra chave Pra chave Pra cê Pra cê Sucesso, bebê O vídeo e rastreio é melhor que tá tendo Bota pra monitorar tudo, bebê O velho amigo que cê tá gravando tudo Calando, pera A renda mini Vambora Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Vou cair pra noite Vai, deixa o vale fluir Mas que falta de sorte Pra teu coração quebrado Fumando da forte Várias bandas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar no fundo do seu olho Eu já sei que nenhuma paz Como tu faz Vou te apresentar Essa bebê com cara de malvada Vou descendo do hub com as cunhada Fumo, baby Com gosto de hoje A mãe arrasa E aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Eu já me conformei que eu não vou segurar essa mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem mó E ela não quer mais amor Só quer isqueiro E essa pessoa desconsiderando nego E nega é coração de gelo E essa bebê cara é boda, ela me deu o nó E ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Sucesso! Meu crescimento fechou do céu Adriano Santiago, Representações Santiago Multimarca Doutora Jani Rainha, 2x30 Rit Rastreita com nós Feta pra tocar, bebê Deixou quebrar o gelo do seu coração E primeiro nós pode, depois fuma o velão Pico com tesão no brilho do cordão Ovelha, mix, grava aí, meu irmão Deixou quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma o velão Pico com tesão no brilho do cordão Ei, bebê!